Exo capítulo 2 tem duas sessões distintas. A primeira é o nascimento e a preparação de Moisés durante sua infância. A segunda, sua fuga do Egito, já adulto, e a consequente preparação que Deus havia providenciado para ele no deserto. Enquanto o faraó insistia no extermínio dos israelitas, Deus estava preparando seu libertador. Por providência divina, Moisés teve uma mãe espetacular. Ela demonstrou toda a sua sabedoria, escondendo com sucesso a evidência física e silenciando os sons do choro da criança por um período de três meses. Quando não pôde mais escondê-lo, o que ela fez? Preparou um cesto e colocou a criança entre os juncos às margens do rio Nilo. Além de ser uma mulher piedosa, sábia e preparada, é evidente que ela entendia bem a psicologia das mulheres. A atração universal por uma criança, especialmente quando a criança está chorando. Amigos queridos, as orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus. Anjos invisíveis pairavam por seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta. E ao olhar para a linda criança que ali estava dentro, leu a história num relance. As lágrimas do bebê despertaram-lhe a compaixão, a bondade, e suas simpatias se estenderam à mãe desconhecida que recorreram a tal meio para preservar a vida de seu precioso pequirrucho. Resolveu que ele deveria ser salvo, o menino, e ela o adotaria como seu filho. Amigos, anos depois, o fato de Moisés ter escolhido se identificar com os israelitas, em vez de com os egípcios, é notável, em vista de sua formação e de seus privilégios egípcios. Seus pais hebreus devem ter exercido forte influência sobre ele muito cedo em sua vida. Por que nós sabemos disso? Os pais devem dirigir a instrução e ensino de seus filhos enquanto bem pequenos, com o objetivo de poder eles serem cristãos. Foi o que a mãe e os pais de Moisés fizeram. Os nossos filhos são postos sob o nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos eternos. Filhos são um dom precioso que devem ser educados para Deus. Em sua juventude e vida adulta, Moisés teve a oportunidade de receber a melhor educação de seu tempo. Mas, faltavam alguns tópicos no plano divino de estudos preparatórios para a grande missão de sua vida. O desejo de Moisés de ajudar seus irmãos era admirável, mas ao fazer justiça com as próprias mãos, seus métodos se mostraram terríveis, deploráveis. Sabe o que acontece, querido amigo? Moisés não estava preparado para a sua grande obra. Deus sabia disso. Moisés tinha a aprender muito ainda a lição da fé. Essa lição da fé que havia sido ensinada a Abraão e a Jacó a não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus para o cumprimento de suas promessas. E havia outras lições que, em meio à solidão das montanhas, Moisés deveria aprender, deveria receber de Deus. Na escola da abnegação e das dificuldades, ele deveria aprender a paciência, ele deveria aprender a moderar as suas paixões. Antes que pudesse governar sabiamente, ele deveria ser ensinado a obedecer. Obedecer. Neste momento crítico da história da nossa humanidade, Deus está chamando homens e mulheres para receberem as lições que os prepararão para cumprir com sucesso a sua missão de vida. E aí? Você vai se matricular na escola divina que oferece a mais alta preparação para esta vida? E para a eternidade? Eu quero me matricular. Aliás, eu já estou matriculado. E espero que você também. ótimo dia para todos nós.